salve galera do youtube galera estamos aqui como eu já falei no vídeo passado nós estamos aqui em Sousa Paraíba aqui nós estamos no Vale dos Dinossauros já estive aqui em 2019 e tem um conteúdo no canal os primeiros conteúdos do meu canal tem um vídeo falando sobre esse parque que já é bem conhecido no Brasil aqui em Sousa o Vale dos Dinossauros aqui é onde tem as maiores pegadas de dinossauros da região é aqui em Sousa e a gente está aqui hoje para poder mostrar para vocês tudo tudo de novo galera espero que vocês gostem desse conteúdo, quem gostar compartilha segue a gente aí e deixa o like para nós que a gente está por aqui e aqui galera está seco quando não tem água nas coisas a gente fica triste né, porque olha como é que está isso aqui, é bom quando tem água logo fica a coisa mais linda mas hoje não está assim ó mas é logo logo vai chover se Deus quiser e nós vamos ter tudo verde aqui de novo com bastante água aqui as rotas aqui as rotas do vale né aqui o Chique Chica símbolo do Nordeste aqui galera também ó faz parte olha o rio como é que está o rio secou galera aqui outra vez que eu vim tinha um pouco de água agora está assim ó eu vou repetir a vez todos os filmagens que a gente já teve aqui mas a gente agora está bem conservado aqui galera essa turma aqui que está aqui hoje comigo nós tivemos aqui há quatro anos atrás e aqui as pegadas galera ó está tudo demarcado com giz olha as pegadas dos dinossauros olha tem um pouco de água ali e aqui tem elas bem próximas da gente agora aqui que eu deu o zoom na câmera olha pegadas dos dinossauros as maiores pegadas está aqui em Souza na Paraíba isso aqui tem muita história a pessoa que tiver mais interesse entra lá e deve ter tudo explicando como é que está isso como é que foi isso aqui do indício que a gente tem mais ou menos ideia que a gente é daqui da região mas aquela história a pessoa as vezes não dá muita não dá muita atenção né para esse tipo de de história né da cidade né são as pegadas mais pequenas jä que elas são as pegadas mais elas estão ok aqui em cima meu Deus E aí foi. E aí foi. Para ali. Para ali. Ela está nesse pão. Até aí. Olha que ração de mim. as crianças estão todas assustadas com as lagartixas galera isso aí é ortiga ortiga estão reformando tudo aqui está em manutenção, o negócio está ficando bonito a outra vez que eu vim não estava tão bonito assim não daqui a gente vê também dá para ver as pegadas tudinho pegar um zãozinho aqui vamos lá vamos lá vamos lá e aqui é a pegada vocês estão gravando não? é o que vocês estão gravando? é o que vocês estão gravando? é o youtube é o youtube dele é o que? ele faz vídeo de canoa de bombona reciclável Para nós ver o ojo aqui. Tem algum problema no Brasil na rede social? Não Galera, nós estamos aqui na entrada de Sousa, onde tem esse monumento aqui do Pinossauro Já tem esses conteúdos aí na rede social, galera, mas eu como eu estou citando o conteúdo do Vale do Pinossauro Vamos incluir tudo aí, a gente está por aqui, esperando que vocês gostem desse conteúdo aí Gostar, compartilha, inscreve no canal da gente, a força, nosso conteúdo não é bem esse que a gente mostra Mas a gente está aqui na cidade de Sousa, estamos mostrando aí, gente Graças a Deus a todos aí, com Deus, amém?